Um trabalhador morreu após ser soterrado em um silo de soja, localizado em uma fazenda da região do distrito de Santo Antônio da Fontoura, no município de São José do Xingu. Segundo informações de testemunhas, Milton estava descolando a soja, momento em que um pedaço grande de soja colada caiu por cima dele, fazendo com que ele fosse jogado no meio dos grãos, sendo soterrado e esmagado. Os bombeiros foram acionados e encontraram o corpo do homem já sem vida. O corpo já havia sido retirado do meio da soja por outros funcionários que estavam no local e presenciaram a queda. O Ministério Público Federal, o MPF, determinou a abertura de inquéritos para investigar supostas omissões do governo de Mato Grosso quanto à educação de indígenas. Além disso, o órgão instaurou investigações relacionadas à exploração de areia e desmatamento em terras indígenas e outras questões referentes aos povos originários no Estado. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do MPF desta terça-feira, assinadas pelo Procurador da República, Everton Pereira Aguiar Araújo. Os demais inquéritos vão investigar, conforme as portarias, a evolução do desmatamento na terra indígena Urubu Branco, que abrange os municípios de Confresa, Porto Alegre do Norte e Santa Terezinha, na Amazônia Mato Grossense. E supostas fraudes em benefícios previdenciários de indígenas no município de Campinápolis, a 565 quilômetros da capital. O governo do Estado não se pronunciou até o fechamento deste boletim. Um homem forangido da justiça foi preso com 13,5 kg de maconha durante fiscalização na BR-364, em Cuiabá. Segundo a PRF, as equipes estavam realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas na rodovia quando interceptaram um ônibus. Um dos passageiros estava com documento falso e, ao descobrir sua verdadeira identidade, foi constatado que era foragido da justiça comandado de prisão em aberto. Durante vistoria, foi encontrado na bagagem do passageiro 13,5 kg de maconha. Aos policiais, o homem disse que tinha como destino a cidade de Goiânia. Ele foi encaminhado à delegacia junto com a droga apreendida. Três homens foram presos em flagrante e um deles morreu em confronto com a polícia nesta segunda-feira em Itaporã, a 643 quilômetros de Cuiabá. A ação aconteceu durante o cumprimento de 15 ordens judiciais na Operação Decreto, que investiga dois homicídios no distrito de Nova Fronteira. Outros dez investigados também foram presos na operação. Um dos alvos entrou em confronto com a polícia e foi alvejado e não resistiu aos ferimentos. A vítima, Osiel Dois da Cruz, de 32 anos, era integrante de uma facção criminosa e o corpo dele foi localizado no dia 29 de dezembro do ano passado. No dia seguinte, foi encontrado o corpo de Tiago Domingues da Cunha, também no distrito de Nova Fronteira, e a apuração apontou que os dois homicídios estavam relacionados. Segundo a polícia, a morte da segunda vítima havia sido decretada pela facção criminosa em razão de ser o autor do primeiro homicídio. A Operação Decreto contou com o apoio das delegacias de Juara, Porto dos Gaúchos e de Sinop. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira, em Cuiabá, a Operação Sítio das Neves para cumprimento de 16 ordens judiciais contra um grupo criminoso acusado de crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A identificação do grupo criminoso aconteceu em 2021, quando a propriedade foi anunciada em um site de compra e venda pela internet e o anúncio verdadeiro foi copiado pelos golpistas, que alterou o número de telefone para contato. A vítima interessada na compra viu o anúncio clonado e entrou em contato com o número fornecido pelo estelionatário. Para praticar o golpe, o suspeito dizia ao comprador que havia recebido o sítio do verdadeiro dono como forma de pagamento de uma dívida. Já para outra vítima, interessada na venda da propriedade, o suspeito se apresentou como advogado da outra parte. A vítima realizou a transferência de R$ 250 mil, via Pix, para quatro contas correntes distintas. O golpe foi descoberto dias depois, quando o vendedor disse que ainda não havia recebido o valor. A polícia identificou então a associação criminosa voltada para a prática de crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Uma mulher de 31 anos morreu após um acidente de trânsito na MT-338 em Itapurá. O acidente envolveu duas motocicletas e, segundo informações, a colisão foi frontal. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O homem que conduzia a outra motocicleta foi socorrido e encaminhado para o hospital do município. Depois foi transferido ao hospital regional de Sorriso e não foi informado seu estado de saúde. As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia civil. O motorista acabou morrendo após receber uma descarga elétrica de alta tensão quando realizava o basculamento da primeira caçamba de um veículo de carga. O incidente ocorreu em frente a uma fazenda localizada na rodovia MT-010 em Alta Floresta. Foram acionados as equipes das viaturas de resgate e de combate a incêndio e também foi solicitado apoio da equipe da concessionária de energia para interromper o fornecimento elétrico no local. Ao chegar no local, a vítima foi encontrada pelos militares já sem vida. A polícia civil e a Politec foram acionadas para atender a ocorrência. Um motorista de caminhão foi preso na noite desta segunda-feira com oito toneladas de agrotóxicos sem nota fiscal na BR-163, em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao ser abordado o condutor do veículo informou que o caminhão estava vazio. Mas como ele apresentou nervosismo, os policiais iniciaram uma vistoria no veículo. No semireboque do caminhão foram encontrados vários sacos brancos de pesticida que ocupavam todo o compartimento da carga, conforme disse a PRF. A perícia constatou que os produtos têm origem chinesa. Ainda de acordo com a corporação, ao ser questionado sobre a origem da carga, o motorista disse que estava em uma borracharia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando um homem de aproximadamente 40 anos ofereceu a ele uma carga de sementes, também sem nota fiscal, em troca do transporte dos insumos até Rondonópolis. O suspeito foi preso e deve responder por contrabando. Dois suspeitos de furto a uma agência bancária, que fica na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande, na região metropolitana da capital, morreram em confronto com a polícia militar na madrugada desta terça-feira. A corporação foi acionada pelo gerente da agência por volta das 5h30 da manhã, depois que o alarme disparou. No local, os policiais se depararam com os suspeitos no telhado do imóvel. De acordo com a PM, eles resistiram à abordagem e houve confronto. Os suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos conseguiram fazer todos os acessos para entrar no imóvel, mas a PM chegou ao local antes que pudessem descer do telhado. Foram apreendidos dois revólveres calibre .38, uma escada, mochilas e utensílios que seriam usados para entrar na agência e acessar o cofre, além de frutas, bolachas e água, o que, segundo a Polícia Militar, demonstra que os suspeitos passariam bastante tempo na ação criminosa. Até o fechamento deste boletim, eles não haviam sido identificados e a polícia investiga a participação de comparsas no crime.